Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Hero of the Kingdom The Lost Tales 1 Aqui no canal do Aki, como sempre é um prazer ter você comigo E eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever e ativar o sininho Ficar por dentro de todo o conteúdo que eu trago aqui Geralmente eu trago muito jogo de estratégia aqui Mas não só, às vezes eu me aventuro como eu vou me aventurar aqui hoje Galera, esse jogo aqui, ele é bem diferente das coisas que eu trago para o canal Porque ele é um jogo meio point and click, mas você vai meio que contando a história Fazendo a sua história de acordo com essa interação que você vai fazendo com o mundo Vou mostrar para vocês, tá? Nós vamos começar um novo jogo aqui Joguei por alguns minutos só, só para entender como que era o jogo, como que eram os comandos E agora eu vou mostrar para vocês Para quem se interessar pelo jogo, eu vou deixar o link aqui na descrição Clica lá, adiciona na lista de favoritos, compra, enfim, faça o que você achar melhor, galera Vamos lá, vamos para uma nova jogatina aqui, ok? Eu sei que eu vou perder todos os lados, mas eu quero mostrar para o pessoal Ah, a única coisa, a minha crítica aqui a esse jogo, tá? Ele existe em zilhões de linguagens menos em português Eu fiquei bem triste com isso, estou bem chateado Estou hashtag chateado, hein? Hashtag chateado, vamos lá, galera A selvageria pode ser infinita Eu não encontrei ninguém em duas semanas Em horas como essa, mesmo um viajante aventureiro como eu vai se sentir solitário Ok, então vamos clicar aqui Repara que não existe eu na tela O personagem, o personagem na verdade sou eu que estou clicando É o Aka, o Aka que está clicando Eu que tenho que, de certa forma, me colocar nesse lugar O jogo é bem legal, galera, vocês vão entender o porquê De qualquer forma, já é hora de... já é de manhã E eu ainda não comi nada Minha backpack, minha mochila, né? Está quase vazia Eu tenho que encontrar alguma coisa para comer na natureza Perfeito Let's go Então nós vamos clicar aqui, está vendo? Ele está mostrando esse início, galera É só um tutorialzinho Só para vocês pegarem qual que é o espírito do jogo Vamos clicar aqui em Juice Berries Nós encontramos Berries Que em particular dão vida Esse coraçãozinho aqui é vida Daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês o que isso significa Só vamos aceitar por enquanto, tá? Então aceitamos, pegamos duas Berries e tal Tudo bem feito Nós conseguimos pegar um cesto cheio, né? Então nós ganhamos mais quatro Berries, na verdade E não duas E não três, duas, sei lá O que eu tinha falado E todo bom aventureiro tem que saber Aproveitar os presentes que a natureza tem a oferecer Legal Eu não consigo ir nem um passo a mais Se eu não comer alguma coisa Ok Então aqui, eu clico nesse menuzinho para comer Aqui eu tenho que clicar aqui Dizendo que eu vou comer pelo menos um, né? E vamos dar ok Então eu recuperei quatro de vida Porque eu comi uma Berries, tá? Só para vocês entenderem A noite está se aproximando Seria melhor se eu acampasse, né? Então ok Ele fala que tem uns gravetos aqui na mochila Vamos clicar aqui na mochila Ele está mostrando aqui Essa parte de clicar na mochila Só para eu entender o que nós temos dentro da mochila Então vamos dar uma olhada Na mochila, nesse momento Nós temos uma Adaga Nós temos três Berries Nós pegamos quatro E comemos uma, certo? Nós temos uma Torcha E nós temos duas Firewoods Duas Lenhas, né? Que dá para a gente fazer Nosso acampamento Além disso Nós temos habilidades Habilidades de coletar coisas Nós temos a habilidade de Lutar com Adagas, né? Nós temos dez de dinheiro no total Nesse momento eu tenho somente Sete de vida E eu tenho um de fama Então isso aqui é meu personagem Sou eu dentro do jogo Vamos clicar aqui em ok E vamos continuar, galera Clicando aqui Isso aqui é uma Não sei se vocês conseguem ver Mas é uma fogueira ali E eu vou gastar um Uma lenha, tá vendo? E vou acender a fogueira ali E nós vamos passar a noite, tá? Para passar a noite, galera Você precisa Obrigatoriamente acender A fogueira Então você não passa a noite Então passando a noite Eu ganhei mais dez de vida Então agora nós temos Dezessete de vida É isso? Eu acho que é isso Então Finalmente eu encontrei uma casa Talvez eu possa encontrar Boas pessoas E por alguma Para uma conversa amigável Talvez até um trabalho E um bom comércio Uma boa barganha Alguma coisa assim Deixa eu clicar aqui Sim, de fato Nós temos dezessete Ele chama de strength Aqui, né? Eu estou chamando de vida Ele chama de strength Ele chama de força Então perfeito Ah, antes, galera De eu sair clicando aqui Eu quero mostrar para vocês Se eu clicar aqui Mostra todos os achievements Que nós já conseguimos Então, ok? Então, vamos lá O que eu vou fazer aqui primeiro Eu vou primeiro coletar As coisas que eu posso coletar Que já está presente para mim Por exemplo, eu posso clicar aqui E coletar berries Vamos fazer isso Por que não? Conseguimos quantas berries? Vamos ver Seis berries Bem considerável E de cá Também healing berries São berries um pouquinho diferentes Aqui, né? Berries vermelhinhas Ganhei quatro delas Eu não sei o que ela dá Vamos ver o que ela dá Consigo mudar Aqui É isso Uma vez Cinco vezes Ah, mais para frente Provavelmente eu vou ter muito HP Então vale a pena comer de cinco em cinco Saquei Então, beleza O único cara que tem interação aqui Que eu ainda não fiz É o cara do comércio Vamos comerciar com ele Olá, estranho Você veio de longe Você veio de longe E aqui está falando O mestre cortador de lenha Parece um cara Um cara sério Um cara honesto Ah, eu posso Eu posso repor Meu supply de lenha Fazendo comércio com ele Então basicamente O que ele está dizendo Aqui na tela agora É Eu tenho dez de dinheiro Eu na minha bag Não sei se vocês se lembram E eu posso Dar cinco de dinheiro Para comprar Uma lenha Nós vamos fazer isso Vamos repor Vamos gastar essa grana aí Então, ótimo comércio Ótimo negócio Volte sempre E agora mais opções Apareceram para mim Então, vamos vir aqui O woodcutter Esse cara aqui também É o woodcutter Ou essa cara Não sei, né Pode ser uma mulher aqui Sinceramente não sei Eu não li Perdão, galera Então, as abelhas Um enxame de abelhas Está na floresta Está meio fora de controle E tal E está trazendo perigo Para os trabalhadores Estão perfeitos Eu ainda não cumpri a missão Mas eu já sei O que eu tenho que fazer Eu tenho que acabar Com as abelhas Quando eu clico aqui, galera E aqui começa A gente começa a entender Como que o jogo funciona O que eu preciso Para derrotar essas abelhas Eu preciso de uma habilidade De luta No meu caso, adaga Eu preciso da minha adaga Porque não adianta Eu ter habilidade Com uma arma E eu não ter essa arma Para eu conseguir lutar Eu preciso de fogo Certo? Uma torcha E eu vou gastar Aqui um total De quatro de força Então Eu tenho três Nesse momento Está tranquilo Vamos gastar Vamos derrubar Essas abelhas Então a primeira Foi derrubada Vamos derrubar Todas as outras Aqui Porque eu sei Que dá para fazer Eu tenho Treze de força E eu gasto Quatro em cada uma São três Então eu vou gastar Doze no total Então está tranquilo Sobrou um de força Só Derrubamos a outra abelha Ficamos com um de força Só É importante lembrar disso Mas cumprimos a missão Vamos aqui no woodcutter Então Beleza Conseguimos completar Vamos ver o que a gente ganha Ganhamos Um de fama Galera Ganhamos um de fama Você é um ótimo guerreiro Toma isso Como uma recompensa E ele me deu um machado Também Um axe Provavelmente Eu vou conseguir cortar Cortar lenha Alguma coisa assim Com isso Vamos dar uma olhada aqui Então Nesse momento eu tenho um de força Eu tenho o axe Que eu ganhei E é isso Ok Vamos ver o que esse cara Aqui está querendo Hello Hello there Olá Woodcutter está com muita fome E ele gostaria de ter Uma boa omelete Mas eu não tenho ovos Eu não tenho omelete Eu não consigo fazer Então a gente tem que descobrir Como que faz isso Como que eu vou descobrir Como que faz isso Ainda não sei Não cheguei nessa parte Provavelmente Indo para o próximo mapa Vamos só garantir Que esse cara Agora esse cara Ele compra madeira Aliás Eu posso comprar madeira Eu posso vender madeira Para ele Eu posso vender Tábuas também Ok Vamos primeiramente Galera Vamos vir aqui Eu preciso comer Alguma coisa Já que Meu HP foi lá Para baixo Eu vou comer aqui 3 Até mais Vamos comer esse total Aqui Para ter 13 de vida De novo Perfeito Acho que são 3 Ali no caso Ou 4 Não sei E perfeito Então agora Vamos para o próximo mapa E vamos ver O que acontece lá Vamos clicar aqui Aí ele fala Antes Eu preciso desenhar Essa casa No meu mapa Antes de eu Continuar indo A Ist Perfeito Então Para ir para o mapa Para eu desenhar o mapa Porque ele só está me mostrando Aqui tem um mapa Se você clicar ali Você sabe mais ou menos Onde você está indo Ah meu mapa Vou desenhar Uns lugares Notáveis Desse país Então Eu não vou me perder Mais tarde Perfeito Então Que nesse x Nós desenhamos Que tem uma casa Vamos voltar para cá E vamos Para o próximo mapa Ok Próximo mapa Galera A partir daqui Eu não conheço nada Eu joguei só até aqui Só para ter uma ideia E agora Nós estamos juntos aqui Tudo novidade Para mim também Primeira coisa que eu vou fazer É coletar as berries Eu acho que vale muito a pena Eu preciso das 6 Eu preciso de 2 de força Vamos fazer isso Perfeito Até porque berries Exatamente repõe força Então simplesmente vale a pena Vamos pegar isso aqui também Legal E vamos pegar essas berries Aqui também Mais 2 de força E algumas berries Perfeito Então nesse momento Vamos pegar elas aqui Nesse momento Eu tenho 7 de força No total Agora vamos ver O que essas pessoas querem Galera Vamos conversar com essa mulher Aqui primeiro Olá garoto Eu nunca vi você aqui antes A mulher A mulher mais velha Ela é a curandeira local Ela Quer todas as ervas E etc E ela prepara Poções de cura Então se eu clicar aqui Provavelmente Ela vende Poções de cura Não Ela me deu uma poção de cura Muito obrigado Eu posso comprar ingredientes Vender ingredientes Fazer poções de cura Com ela Fazer poções de cura Através de ervas De mushrooms E de antídotos Legal Então só para eu entender Como que funciona Se eu vier aqui Make healing protein From berries Eu tenho berry Mas eu preciso disso aqui Também Que eu não tenho Basicamente São flores Então por enquanto Eu não tenho isso aqui Então eu não consigo fazer Poção de cura E eu gasto 5 de moedas Ali também Agora a minha dúvida é Para que poção de cura serve? Vamos colocar o mouse Aqui em cima Não fala né Então vamos aqui Eu posso beber poção de cura Especialmente não sei Até a mínima ideia Talvez é um item Que a gente use No decorrer da nossa jogatina Vamos ver galera Vamos conversar com o pastoreiro Aqui então né Parece ser um pastoreiro Você não deve ir adiante Pare O guarda não vai me deixar passar Ele Ele me diz Que um evento trágico Aconteceu por perto E ainda está sendo investigado Então ele não quer Que eu vá adiante A não ser que eu ganhe A confiança dele E para eu ganhar A confiança dele Eu preciso de 5 De renome Eu não tenho Esse 5 de renome Então nós temos que descobrir Como nós vamos conseguir Esse renome Imediatamente ativaram-se Duas quests Aqui né galera Provavelmente nós temos Que fazer essas quests Eu vou Eu vou subir minha força De novo Tá Vamos comer um pouquinho De berries aqui Eu quero 15 de força Tá ok Perfeito Vamos ver o que nós temos Como missões aqui Vamos ver com ela Primeiro Firewood Ela quer firewood Aparentemente Você pode me ajudar Com uma coisa Ela precisa de 5 firewoods Então perfeito A gente já sabe Que ela quer 5 firewoods Vamos ver essa menina aqui Bem vindo Jovem Você está procurando Para um trabalho Estou Ela diz que precisa Recuperar o barril Que estava nesse Nesse cargo aqui Nesse vagão aqui Nessa carroça Vai Ao longo E ela acabou perdendo Ao longo da estrada Então Ela quer que eu encontre Isso ao longo da estrada Ok Então O barril está aqui Vamos clicar aqui Achamos o barril Perfeito Agora que nós achamos O barril Eu posso entregar para ela Vamos entregar para ela Perfeito Entregamos Provavelmente vamos ganhar Renome com isso Ela agradeceu aqui Ganhamos renome E 20 moedas Uau Estamos ricos Tem mais missão lá Agora a gente vai ver O que tem lá Bem vindo jovem Você gostaria de comprar Alguma coisa? Depende O que você tem para vender Isso aqui é o que? Frutas Vegetais Grãos Ovos Bom Eu quero ovos Eu preciso de dois ovos Quer dizer Eu não tenho certeza Eu preciso fazer Omeletes na verdade Eu não sei quantos ovos vão Vou comprar dois Porque imagino eu Que seja no mínimo dois Se for mais A gente tem que voltar aqui E comprar Vamos com ela de novo Ela tem alguma coisa para mim Ela precisa que eu lide Com alguns insetos gigantes Os insetos estão aqui Aparentemente São vários insetos Vamos ver o que nós precisamos Para lidar com eles Quatro de vida Ok Vamos lidar Lidamos com um Perfeito Lidamos com outro Perfeito Mais quatro de vida Que nós perdemos Vou até olhar Quanto de vida eu tenho De vida não né galera De força Tenho sete Eu provavelmente Vou precisar comer alguma coisa Isso aqui eu vou gastar cinco Uau E eu precisava de uma poção também Vocês viram Ele roubou uma poção de mim Perfeito Vamos comer aqui 1 para 18 de força Estou ok E vamos lidar com esse outro Bicho gigantesco aqui E provavelmente isso vai me dar mais fama Certo Aqui que você vai me dar mais fama E mais dinheiro Maravilhoso Está lindo isso aqui Deixa eu Obrigado Deixa eu vir nela aqui Eu quero conversar Vamos conversar com ela Vamos ver se ela tem alguma coisa Ah ela me deu comida Assim de graça Toma É seu Obrigado Tamo junto Também gosto de você Isso aqui é o que? Posso pegar alguma água ali Por quatro Para ganhar quatro de força Quer dizer não Por quatro de força Eu pego água Perfeito Vamos pegar Eu tenho dez de força Agora nesse momento Está ok O que você queria mesmo? Você queria Firewood né Então vamos voltar o mapa galera Porque lá nós tínhamos duas missões né A primeira missão seria Entregar O que você está querendo? Tem um bicho gigantesco aqui Querendo te Você precisa de um antídoto Ok Então nós vamos ter que fazer esse antídoto aí de alguma forma Vamos entregar o omelete aqui primeiro né E depois nós vamos vir ajudar esse cara aqui Espera um momento Eu vou te ensinar uma coisa Ele me ensinou a coletar madeira né Maravilhoso Eu já tenho machado Então agora eu consigo coletar madeira Isso é muito bom na verdade Vamos coletar madeira Uau Gasta oito Eu não sei quanto que eu tenho Eu tenho dez Ok Vamos coletar madeira aqui Vamos ver o que que vai dar Peguei alguma Firewood Duas Firewood e duas madeiras Está ok Você Posso vender o Wood pra você Você compra o Wood por dezoito? É isso? Uau Pera Isso está correto? Acho que é exatamente isso Ela comprou por dezoito Hum Na verdade eu vou vender e comprar o resto Da Firewood Vou vender E vamos comprar o resto Da Firewood Ela vende por cinco né Eu precisava de cinco Que eu tenho uma Na verdade agora Vou comprar três aqui Está ok Vamos comprar Que a gente consegue cumprir a missão da frente Vou precisar comer alguma coisa né galera A gente está precisando de De Precisa comer Vou comer esse pão aqui Que vai me dar dez Eu vou comer isso aqui Também que vai me dar Não Não Eu vou comer isso aqui Que vai me dar dez Então eu vou para doze E eu vou comer algumas berries Para dezesseis Está ok Perfeito Vamos no outro mapa agora Fazer o antídoto né galera Vamos clicar aqui Vamos entregar Firewood para ela Perfeito Entregamos Firewood Será que ela vai nos dar um antídoto né Eu mereço uma recompensa Será que o antídoto não Ela me ensinou alguma coisa Coletar flores Perfeito Porque Ah e me deu um antídoto Beleza 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 Pode ser útil né Com certeza pode ser útil Minha querida Vamos voltar aqui no mapa Vamos ajudar esse cara Então gastamos um antídoto Cinco de força Ganhamos alguma coisa aqui Obrigado por ter me salvado Ganhei mais um de fama E ganhei um Mushroom Legal Legal É muito perigoso por aqui Eu não vou voltar Em nenhum momento próximo né Mas antes de ir Ele me mostrou alguma coisa Eu acho que é para coletar Mushrooms ali Isso Então ganhei mais dois Mushrooms ali Não posso comer eles Porque eles são envenenados Isso está ok Hum O que nós vamos fazer galera Tem muita coisa para a gente fazer ainda né Eu tenho 11 de força Eu acho que eu vou coletar mais madeira Simplesmente porque vale a pena Isso aqui é Flores né E eu não tenho isso aqui ainda Ainda tenho que conseguir aquilo ali Vamos Vamos pegar madeira aqui Gastar quatro de força Perfeito Peguei cinco Firewoods Deixa eu dar uma olhada Eu tenho nesse momento Sete de força Vamos acampar né Vamos acampar Recuperar um pouquinho de força ali Demos uma acampada Eu acho que isso me recupera força Eu tenho quase certeza que é isso Dez de força Maravilhoso né Dez de força por acampada O que que está mandando clicar aqui de novo Só está dizendo que eu posso fazer aquilo ali Você eu não quero vender nada Por enquanto vamos dar uma olhada Na nossa mochila de novo galera Nesse momento eu tenho 17 de força Maravilhoso Eu tenho várias habilidades Me falta o Esse negócio aqui de coletar flores né A skill de O negócio de herbalismo né Mas eu tenho mushrooms Eu tenho ovos Que eu comprei Achando que ia ser útil Mas não foi Vamos para o outro mapa Vamos ver o que que tem aqui Agora eu posso conseguir Seguir adiante né O que é maravilhoso Será que ela vende Será que ela vende O que é necessário Para Ela não vende né Aquele negócio O que é isso Raízes Ok E você vende crops né Ah você cozinha omelete E cozinha sopa Pera aí Omelete eu gasto 3 ovos 2 de dinheiro Me dá um omelete Quanto que é omelete Será que cura Eu vou comprar mais um Eu estou Sou curioso Obviamente Vou comprar um ovo dela aqui E eu vou cozinhar Uma omelete Tá Então Os ovos custam 2 Foram 6 Mais 2 8 Gastei 8 de dinheiro Aqui para fazer um omelete né Eu não consigo fazer Aqui Esqueci de clicar Perfeito Vamos clicar aqui Fiz minha omelete né Vamos ver aqui Minha omelete Eu ainda não sei Quanto que ela cura Tem que vir aqui Ela cura 8 Parece que não valeu a pena Bom vale a pena Porque ovo em teoria Eu não como né Ovo em teoria Eu não como Mas ela cura 8 Tá ok Você vende alguma coisa Que eu já consigo Comer direto Não né Não Com certeza não Essas coisas Eu não consigo comer direto Eu poderia cozinhar Sopa Sopa requer Um monte de coisa Falta raiz Basicamente Uma raiz Eu vou cozinhar Vamos comprar Algumas raizes aqui Buy ingredients Comprar raiz Uma Duas Três Para quatro raizes aqui Perfeito E vamos vir aqui E cozinhar sopas Um Dois Perfeito Cozinhar o máximo De sopas possível Acho que vale a pena Tomara que vale a pena Ok E agora eu quero ver O quanto A sopa Cura Cura 8 também É A sopa meio que não vale a pena A omelete é bem melhor Gasta muito menos dinheiro Para fazer ela Ok galera Vamos conversar com ele De novo Nós temos o 5 de renome Agora Deixa eu até dar uma olhada Quanto de renome Nós temos Temos 7 Tá sobrando renome aqui Vamos clicar E vamos Passar Ok Você pode ir adiante Uma Nossa O prefeito Já terminou A sua investigação Perfeito Então Vamos adiante Será que eu tenho que clicar Aqui para desenhar Acho que eu tenho Acho que eu tenho Ok Vamos para frente Legal Cheguei Para frente The beggar Os caras estão pedindo Alguma coisa Não The beggar O que é beggar I'm not a beggar Leave me alone Aparentemente É algum xingamento Mendigo Begar deveria ser Mendigo Alguma coisa assim Você é um pobre diabo O prefeito O prefeito que disse Ha 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 Super bread Os caras estão fazendo bullying Com o bichinho Com o menininho Aqui Eu conheci um grupo De crianças Um deles Está Se mostrando Alguma coisa Com os outros Aqui E eu não gosto Disso E eu não gostei Disso Me deixem em paz Vocês são todos estúpidos O seu pai É estúpido Ele Ele nem tem um pai Ha 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 Sofrendo bullying pesado Aqui Brant Brant Really Realmente é um diabo disfarçado Talvez você devesse ensinar ele É uma lição Basta Eu não vou aguentar Tal humilhação Eu Eu mesmo vou lidar Com essas crianças Basicamente Parece que o Brant Tem um novo amigo Então cheguei lá E estou protegendo o Brant Agora Definitivamente Um ladrão Como o Brant Vamos sair daqui Tudo bem Vamos sair daqui Então Os caras saíram A criança Já teve o suficiente Por hoje Eles foram pra casa Esse pobre garoto Provavelmente Experienciou Tais humilhações Todos os dias Olá Meu nome é Brant Obrigado por me ajudar O pequeno Brant É um órfão A sua mãe Galiena Foi Foi a única parente dela Mas ela também morreu Algum tempo atrás O garoto não tem lugar Pra viver Ele é um viajante Como eu Você é um aventureiro Não é Eu também gostaria De me tornar Um aventureiro Por favor Me leve Me leve Comigo Me leve Com você Me leve Comigo Eu sou um aventureiro O garoto Me idolatra Muito bem Brant Vai estar seguro Comigo Ele se juntou A mim Na viagem Ok É isso Estamos viajando Eu e o Brant Agora Isso é terrível Não posso acreditar Que aconteceu Provavelmente Galera Né Provavelmente Isso aqui deve ser comida Né Isso aqui eu preciso De um serrote Provavelmente Isso aqui pegou fogo Né Provavelmente Deixa eu ver Quanto de força eu tenho Eu tenho Dezessete de força Vamos clicar aqui Perdi tudo Minha casa está arruinada O dragão destruiu Tudo que estava No seu caminho What Dragão Está aí uma coisa inesperada Eu não esperava dragões Nesse jogo Senhor Eldo O que aconteceu Com sua casa Bom garoto Um grande desastre A casa foi reduzida A pó Ele acha que é um dragão Que fez isso Mas eu acho Difícil de acreditar Eu nunca ouvi Eu nunca ouvi Ninguém ver um dragão De verdade Dragões São só Contos de fadas Eu não o vi Infelizmente Mas eu não estava Na minha casa Nessa hora Ninguém realmente Viu um dragão Claro Até porque dragões Não são reais Porque eles iriam Atacar a casa De um De um peão Eu sinto muito Senhor Eldo Não se preocupe Garoto Eu vou dar um jeito De alguma forma O Brandt Ele se sente Muito pelo Eldo Contudo Eldo Ele ajudou O Brandt Algumas vezes Especialmente Depois que o Brandt Perdeu a avó dele Legal Ok Então perfeito Entendemos o que aconteceu Aqui Foi um dragão Apesar de eu não acreditar Nisso Vamos lá Hello Parece que você é Um garoto esperto Eu estou Procurando por um Handman Você está interessado? Ele quer tábuas E eu vou gastar Oito de energia Tá Então tábuas É fácil pegar De certa forma Eu consigo pegar Isso aqui Eu não tenho Serrote Como que eu vou Conseguir um serrote Ainda não mostrou E nem isso aqui Também mostrou Vamos pegar aqui Eu acho que eu consigo Tábuas cortando Essas árvores grandes Não Ela me dá Apenas Madeira Eu consigo Comprar Tábuas Tábuas Você precisa De quatro Tábuas E precisa De oito De energia Eu tenho nove Nesse momento Eu acho que eu tenho Dinheiro suficiente Não Eu tenho só Quarenta Vamos no mapa Aqui Vamos voltar lá No início Tá E vamos Comprar Madeira Não Ela só vende Madeira Serrar tábua Hum Ela serra Minha madeira Eu só tenho Uma Cada uma Produz duas Você E custa Cinco Eu não tenho nada Preciso de mais madeira Tá Tudo bem Então Eu preciso de madeira Eu tenho uma madeira só Uau Então Aqui nós vamos gastar Bastante coisa Vamos lá Vamos cortar essas coisas Iris do Ariris Temos que fazer O que temos que fazer Perfeito Ganhando só um De madeira Uau Vamos pro meu Omeletezinho Aqui Omelete Perfeito Vamos cortar aqui Talvez aqui Nem tenha valido a pena Mais Um pouco de Firewood Hum Quanto divido eu tenho? Cinco Aqui não tem mais madeira Vamos pro próximo Coisa Tem madeira Tem Aqui eu gasto oito Então Preciso comer Mais alguma coisa Vou comer um desse Perfeito Cortar isso aqui Consigo um pouco Mais de madeira Agora não tem mais madeira Nesse mapa Tá vendo galera? Eu poderia pegar água Eu consigo beber água? Não né? Água não é uma coisa Que é bebível Eu vou pro próximo mapa Que eu acho que lá Tinha lugar pra acampar Não tinha? Na verdade Não tinha Tá Então vamos lá Pro primeiro mapa Porque aqui eu sei Que tem lugar pra acampar Vamos acampar aqui Porque acampar Dá dez De vida Né? Dez de strength Acampei Legal Vamos voltar lá Pra esse mapa Perfeito Aqui tinha madeira Me lembro que tinha Posso clicar aqui? Não muitas Mas alguma coisa Vamos pegar isso aqui Legal Vamos voltar lá Pro primeiro mapa Agora E aqui Eu acho que eu consigo Serrar Tá Eu vou gastar Três Vou ter duas Ou não É muito pouco Eu preciso de cinco Uau Só tenho duas Galera E o que eu vou fazer Então é Eu vou encerrar Esse episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Nós podemos continuar Com a campanha Quem sabe Até encontrar um dragão Aqui Nessa história Mas eu acho que Deu pra vocês entenderem Como que o jogo funciona Na minha opinião Eu achei bem bacana Porque dá pra você Aventurar E vendo como que a história Vai desenrolando E é isso Meu nome é Waka Mas eu compreendei vocês comigo Aquele abraço E até mais Tchau, tchau